Música Autoral Sozinhos Vem você me dizer, vem você me querer Falando que tudo mudou agora Na hora do parto, da partida, no encontro ou na despedida Mas não vou entrar nessa, meu coração já sofreu a peça Não sou a disso, prefiro eu e o mundo sozinhos Eu e o mundo sozinhos Sozinhos Eu e o mundo sozinhos As vezes esse silêncio todo me atordoa Então eu fico a procurar outra forma, outra pessoa Pra aliviar o espaço vazio, o espaço inativo do amor Sentimento faceiro, sentimento ardeiro Que é cheio de mantiga, é múlti-cor Quando não bate é um desassossego Então navego eu e o mundo sozinhos Eu e o mundo sozinhos Sozinhos Eu e o mundo sozinhos Vem você me dizer Vem você me querer Falando que tudo mudou agora Na hora do parto, da partida, no encontro ou na despedida Mas não vou entrar nessa, meu coração já sofreu a peça Não sou mais disso, prefiro eu e o mundo sozinhos Eu e o mundo sozinhos Sozinhos Eu e o mundo sozinhos As vezes esse silêncio todo me atordoa Então eu fico a procurar outra forma, outra pessoa Pra aliviar o espaço vazio, o espaço inativo do amor Sentimento faceiro, sentimento ardeiro Que é cheio de mantiga, é múlti-cor Quando não bate é um desassossego Então navego eu e o mundo sozinhos Eu e o mundo sozinhos Sozinhos Eu e o mundo 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 sozinhos Tchau.